Chegou, amor? Cheguei, preparei um pãozinho com mortandela com suco, a minha espécie que eu tô com fome. Ah, sim. Eita, eu tô apertada pra ir no banheiro. Ai! Opa, hein? Oxe, amor! Você fez só pra você, não fez pra mim, não? Aqui é o seu. Mas esse não é seu? Não, já comi o meu, tô ali. Daqui eu fiz pra você, tô te esperando aqui pra te dar, só... Não, pode comer, você só faz outro pra mim. Não, eu já comi, amor. Daqui eu fiz pros três, você não viu, não? Eu não acontei lá dentro. Ah, então tá bom, então, amor. Obrigada. Tá bom, amor.